Olá, bem-vindo de volta. Olha o meu template de jeito que tá agora. Já está legal, tudo certinho, tudo nos seus devidos lugares. Qual que era o problema? O problema era que aqui no meu layout.html, esse left content, ele estava fechando bem aqui embaixo, logo depois do footer. Ele estava fechando logo aqui embaixo. No caso, ele tem que fechar aqui, logo depois desse banner ads. E aqui no meu site write menu, no caso é do carrinho, eu tenho essa div com shopping cart, com essa class, ela estava fechando aqui embaixo também, logo no final. No caso, ela tem que fechar aqui. Então, por isso que o carrinho também estava um pouquinho bem desconfigurado. Mas agora ele já está tudo certinho, legal. Só que tem agora o seguinte, eu vou atualizar. Pode perceber que os valores aqui, eles apareceram corretamente, tá vendo? 3 mil, que no caso é o valor real dele, o valor em promoção é esse daqui. Esse aqui não tem a promoção, então é o valor real dele. Então, esse é o valor real, esse é o valor em promoção. Os valores já estão sendo pegos com sucesso. Só que aqui no novidades, pode perceber que o valor não está aparecendo aqui embaixo. Como que eu vou fazer para arrumar isso? Eu vou pegar esse site write menu, pode perceber que eu tenho aqui, ó, prod price, não tenho? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no home. Cadê no home? Eu vou pegar isso daqui. Vou dar um ctrl c e vou tirar isso daqui e vou dar um ctrl v. Só que agora, vou dar uma organizada. Só que agora, ao invés de ser produto.produto.promoção, vai ser novidade.produto.promoção. Se novidade.produto.promoção for igual a 1, daí, deixa eu só copiar isso daqui, dar um ctrl c, ctrl v, daí mostra ele, aqui também, aqui também, certinho. Agora, vamos ver se está aparecendo um valor aqui embaixo. Aqui apareceu o valor de 0, tá vendo? O valor aqui está como 0, porque aqui, no meu produto repositório, eu estou pegando esse último produto adicionado, que no caso, está sendo usado aqui no functions twig, tá vendo? Novidade, e estou usando o último produto adicionado. E no caso, eu estou pegando somente produto foto, produto nome e produto shrug. O que eu tenho que fazer? Produto, promoção, produto valor, promoção e produto valor. Agora, eu vou dar uma olhada para ver se agora já pegou o valor. E está lá, pegou o valor certinho. Esse é o valor real dele e esse é o valor da promoção. Já está funcionando tudo certinho, os produtos já estão sendo estados. O que está faltando? Está faltando, eu logo aqui embaixo desse último, os produtos adicionados, eu listar os produtos que estão em promoção. Então, na página inicial, vai ser dividido entre duas partes a listagem dos produtos. A primeira parte, aqui em cima, os últimos produtos adicionados, e logo aqui embaixo, os produtos em promoção. Então, é isso que eu vou ter que fazer agora, listar aqui embaixo os produtos em promoção. Eu vou voltar aqui, deixa eu só, home control, eu posso fechar. Aqui no meu layout, eu tenho aqui, está vendo, promoção, está certo, nome do produto promoção, está certo. É aqui que eu vou colocar os produtos em promoção. Vamos lá. Eu vou entrar agora no produto repositório e vou colocar logo aqui embaixo. Public function vai ser listar produtos promoção. Listar produtos promoção. Eu vou pegar, vou copiar isso daqui, vou dar um ctrl-c, vou dar um ctrl-v, vou organizar. Order by, ao invés de produto, destaque, igual a 1, vai ser produto, promoção, destaque, para dizer, produto promoção, igual a 1. Agora sim, com esse listar produtos promoção, eu vou pegar todos os produtos em promoção. E também vou colocar aqui um limite. Vou colocar um comentário aqui em cima para organizar. Listar os produtos em promoção. Aqui em cima, listar os produtos em destaque. E logo aqui em cima, listar o último produto adicionado. Legal, tranquilo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Order by desk, está normal. Aqui é order by desk, by desk, legal. Agora aqui, nesse listar produtos promoção, eu vou ter que trabalhar com ele aqui no meu home controller. Tem o home controller. E vou colocar um comentário aqui em cima. Vai ser listar pelo destaque. E vou colocar aqui embaixo um comentário. Vai ser listar pela promoção. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Produtos repository. No caso, vai ser produtos promoção. Vai ser igual produtos repository. Vai ser listar produtos promoção. O limite eu também vou colocar de 6. Certo? Vou dar um espaço para não ficar tudo junto. E logo aqui embaixo, vou colocar promoção. Ou produtos promoção. Mas no caso, vou colocar somente promoção. E vou colocar aqui produto promoção. Opa, produto promoção. Para você ver que realmente está pegando, é só colocar um dump. Vai ser produto promoção. Voltar aqui na página inicial. Eu vou atualizar. Está lá pegando os produtos em promoção. Ordenando pelos produtos em promoção. Mas só que é o seguinte. Os produtos que eu quero pegar de promoção, Eu não quero fazer igual aqui que eu fiz aqui nesse listar produtos ordenados para o destaque. Eu quero pegar somente os produtos em promoção. Ao invés de colocar order by produto promoção, Eu vou colocar where produto promoção igual 1. Aqui eu vou tirar o desk. E o limite eu vou deixar desse jeito. E vou agora atualizar. Apareceu aqui somente os produtos em promoção. Que no caso, tem somente 4 produtos em promoção. É que eu estava confundindo. Eu estava colocando order by. Sendo que aqui eu quero pegar somente os produtos em promoção. E esse aqui, eu coloquei order by. Porque lá na página inicial também, Eu quero colocar em cima os produtos em destaque. Daí o que vem embaixo, você pode deixar os produtos normais. Mas aqui, é somente os produtos em promoção. Por isso que eu coloquei um where aqui. Agora, eu vou voltar no meu home controller. Eu vou tirar isso daqui. E vou voltar aqui no meu site. Home. Eu vou, deixa eu só ver nesse site home. Eu vou colocar o produto em promoção aqui dentro. Lógico, né? Eu vou voltar agora dentro do meu layout. Isso aqui eu posso fechar. Esse site write. Functions trigger eu posso fechar. Nesse daqui, eu preciso colocar... Isso daqui, eu acabei me confundindo. Não é os produtos em promoção. Isso aqui é da barra lateral. O produto em promoção aqui. O que eu quero é logo aqui embaixo. Por isso que eu tenho que trabalhar agora no meu site home. E nesse site home, eu vou ter que começar agora a colocar outras tags. Outras tags que você pode não entender. Porque justamente eu estou pegando lá do template que eu baixei. Eu só vou colocar aqui embaixo. Vai ter que ser uma div com uma class. Essa class, eu vou colocar center, underline, title, underline, bar. E aqui dentro eu vou colocar produtos em promoção. Você vai ver que agora vai aparecer aqui embaixo. Quer dizer, era para aparecer aqui embaixo o produtos promoção. O que eu... Ah tá, é que aqui... Certo? Agora sim, eu vou voltar. Atualizar. Apareceu aqui produtos em promoção aqui embaixo. Agora sim, eu posso fazer a listagem dos produtos aqui. Eu vou fazer o mesmo for que eu fiz lá em cima. Só que vai ser for produto promoção em promoção. Só que o nome aqui, eu poderia colocar um nome melhor, né? Vou colocar produtos promoção. Vou dar um ctrl c nisso daqui. Eu vou voltar dentro aqui do meu site home. Aqui for produto promoção em produtos promoção. No caso é for. Não é fote, é for. E aqui embaixo eu só vou colocar um end for. End for. E aqui embaixo eu só vou colocar... Eu acho que vai ser a mesma coisa que eu coloquei aqui em cima, nesse produtos. Então vai ser a mesma coisa. Idêntico, só alterando o nome das variáveis. Lógico. Então eu vou vir aqui, vou dar um ctrl c nisso. E colocar logo aqui embaixo dentro do for. Eu vou alterar, ao invés de ser produto.products lug, vai ser produto promoção.products lug. Aqui também. Aqui também. Aqui. 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 Só alterando. Aqui e aqui. Eu vou voltar. Eu vou atualizar. Ver o que aconteceu. E está aqui. Os produtos em promoção sendo listados certinho. Está vendo? Eu poderia fazer o seguinte. Ao invés de eu colocar esse valor sendo riscado ao meio. Como aqui embaixo já são os produtos em promoção. Eu poderia deixar somente isso daqui. Mas eu acho interessante deixar o risquinho aqui. Para a pessoa que entrar no site. Ele já vai ver. Que o produto já está em promoção mesmo. Porque se ele não lê esse produto em promoção. O que ele vai ver? Ele vai ver aqui. Que o valor riscado. É um valor mais alto. E o valor mais baixo. É o valor que. No caso. É o valor que está vendendo o produto. 2.045 reais. 1.200. 2.050 reais. Acho que fica melhor desse jeito. E pode perceber que nosso sistema já vai começando a ter um corpo. Uma coisa bem definida. Apesar do layout não ser aquelas mil maravilhas. Mas já dá para entender. Exatamente como você pode fazer. Aí no seu projeto. E agora o que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. E colocar logo embaixo de cada um dos produtos. Eu vou colocar uns ícones. Por exemplo. Os produtos em destaque. Eu vou colocar uma estrelinha. Os produtos. Que estão. Que são para presente. Eu vou colocar. Um íconezinho. Mostrando que é um produto para presente. Daí aqui também. Eu vou fazer aqui embaixo a mesma coisa. No produto em promoção. Eu vou fazer a mesma coisa. Porque no meu template. Nesse template que eu baixei. Já veio alguns ícones. E esses ícones. Eu estou adaptando para o que eu preciso. Já veio o ícone dessa estrela. Já veio o ícone do presente. Daí eu estou adaptando aqui para a nossa loja. Então é isso. Valeu. Essa aula está ficando por aqui. Qualquer dúvida. Poste embaixo da aula. Ou poste lá no fórum. Um abraço. E até mais. Um abraço. Um abraço.